Já vamos botar aí na tela, por favor, enche aí pra gente, Leandrinho, porque a cena é de assustar. Olha o que que acontece, os carros se envolvem aí numa batida, em uma avenida de Cachoeira de Itapemirim. E do nada, a gente observa aí no vídeo, que uma criança aparece voando pro alto, né gente? É isso mesmo, o bebê é lançado pro alto, acaba ficando ali caído no asfalto. O motorista, que é pai das crianças que estavam nesse veículo, não tinha só uma criança, era mais de uma, sai correndo desesperado do carro, quem tá ali em volta também, se choca com a cena, é desesperadora e todo mundo tenta prestar socorro pra essa criança que fica no asfalto ali, né? Olha, inacreditável, carro capota, suzifaria, é um tipo de imagem que só vendo pra acreditar, né minha amiga? Mas graças a Deus, você tem informação aí, que o bebê que completa hoje um aninho, tá bem, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Bruno, amigos do TN, exatamente, a mão de Deus, colocou naquele carro que salvou todas as sete crianças que estavam ali, principalmente o bebê, que hoje renasceu de novo, completa um ano e é ele que sai voando aí de dentro do carro, cai no asfalto, na mesma hora em que uma ambulância passa também no sentido contrário e o pessoal desce pra prestar socorro. Jorge e Bruna, dentro desse veículo, estavam crianças de um ano, três, cinco, oito, onze. 11 anos e uma de 12 anos lá dentro. Sete crianças que o pai estava levando para a escola. Ele vai muito rápido em alta velocidade e acaba colidindo na traseira de um veículo de alta escola que estava fazendo uma mudança de faixa. Impressionante como esse carro capota ali na via. Impressionante também como essas crianças não estavam todas seguras por cinto de segurança. alta velocidade não combina. A imprudência foi tão forte que Deus colocou a mão ali para evitar a morte. E como você falou, todas elas se salvaram. Foram levadas para o hospital infantil de Cachoeiro e nenhuma corre risco de morte. O condutor, o pai das crianças, contou para a polícia militar que estava levando todas elas para a escola quando o acidente aconteceu. Também os adultos que estavam no carro da autoescola, como o pai das crianças, também não se machucaram com gravidade. Ficou alerta aí para os pais que saem atrasados de casa, levando tantas crianças dentro do carro com a necessidade que eles têm de ter cautela e ser exemplo também no trânsito para essas crianças que estão começando a vida. A gente observa também que uma ambulância do SAMU vinha passando ali e conseguiu fazer esse socorro mais rapidamente. Agora, será que essa criança estava na cadeirinha ou no acento? No caso dela é cadeirinha, né? Muito nova. É para ser jogada assim? Pois é, presa de maneira correta, né? Vale esse alerta também, que às vezes ali na correria um monte de criança não consegue afivelar o cinto direito da cadeirinha. Então é importante checar isso, porque a criança voa para fora do carro realmente. Ainda bem que deu tudo certo, mas a cena é chocante mesmo. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente, minha amiga.